Oi! Nem sempre tem cesta de feedback para vocês aí no Brasil, mas hoje eu tenho uma especiaria. Realmente, eu e o trocadilho não me damos muito bem, mas eu tentei, né? O que eu quis dizer é que hoje eu estou trazendo para vocês esse kit de temperos de uma companhia inglesa chamada The Spicery. É um kit que você pode encomendar mensalmente e eles mandam para você de graça em qualquer lugar do mundo, com exceção da Austrália, e custa 12 dólares americanos e o shipping é free, inclusive, para o Brasil. O que eles fazem? Eles são uma companhia que a cada mês, em cada uma dessas caixinhas, você recebe temperos para fazer dois pratos e cada prato serve mais ou menos umas quatro porções. Então, serve quatro pessoas e cada um tem um brinde também. Então, eu vou fazer um unboxing e ver o que eu estou recebendo aqui nessa caixa hoje. Eu gostei que vem, em vez daquelas adesivos que são horríveis de tirar, é uma fitinha assim, plástica, que eu acho que eu vou poder reutilizar para outras coisas. Então, gostei bastante. Esse foi o kit que eu recebi em dezembro. Chegou no dia 16 de dezembro, ainda não recebi o outro. Então, vamos ver. Eu estava esperando eu ter a oportunidade de fazer esse vídeo e, eu juro para vocês, na casa você sente um pouquinho do cheiro desses temperos e eu estava me controlando aqui porque eu quero saber o que eu recebi e quais as receitas que eu posso fazer. Hoje eu só vou estar fazendo um unboxing e falando para vocês um pouquinho sobre essa companhia e o que vem na caixa. E se você me segue lá no meu blog, à medida que eu vou fazendo os pratos, eu vou postando as fotos e na meu próximo unboxing, quando eu receber a próxima caixa, eu vou dar o meu feedback real. Hoje é mais primeiras impressões. Então, a primeira impressão eu gostei, eu fiz, adoro tempero, adoro cozinhar. Eu quero cozinhar temperos diversos e tal, porque ninguém merece. comer é a mesma coisa todo dia, desculpa, eu não gosto. E sem poder estar saindo para experimentar culinárias e gastronomias de países diferentes por causa da pandemia, eu prefiro trazer aqui para casa. Então, eu estou gostando muito desses serviços. Eu me inscrevi em três, mas esse é o único que entrega para o Brasil. Então, eu quero fazer a comparação. Ups, percebi agora que meu brinco está saindo. Esse daqui eu recebi esse kit de temperos que dá para fazer um cozido de cordeiro com o Yemeni Sauta e Zug. Não sei o que são isso, mas eu gostei bastante porque diz aqui embaixo, esse é um ponto positivo dessa companhia, porque aqui embaixo diz para vocês quais são os temperos que eles estão usando. Então, se você tiver uma alergia, você pode não usar. E aqui na parte de trás, não sei se vocês estão vendo, foi uma das coisas que para mim realmente vale muito a pena. Vem com a lista do que você precisa, dos ingredientes que você precisa. Ô, meu cachorrinho, está gostando do cheiro aqui. Vem, Jack. Então, aqui na parte de trás, vem com os ingredientes que você precisa para fazer, os utensílios ou o tipo de coisa que você vai precisar usar para cozinhar, que nesse caso diz que é uma panela com tampa, um liquidificador e alguma coisa que você possa medir líquidos. E o que eu gostei bastante desse daqui que eu estou vendo agora, é aqui no final, cada um dos temperos que eles estão dando para você, eles estão falando para você como substituir com coisas que você tem em casa. Então, se for uma receita que você gostou, você pode refazer sem precisar pedir de novo. E aqui dentro tem a receita e os temperos já pré-medidos, né? E aqui eu estou gostando muito, eu acho que vai ser bem interessante. E eu vou botar esses ingredientes na minha lista de compras nas próximas semanas. E na medida que for fazendo, eu vou estar dando aqui o feedback no meu blog. E na próxima vez que eu estiver fazendo um unboxing, eu vou dizer para vocês o que eu achei dos pratos e tal. No momento, eu acho que uma das coisas, comparando com as outras caixas que eu não gostei mais, pode ser um ponto positivo, dependendo do que você espera, é que cada um desses temperos, o outro que eu recebi foi um curry com chutney. Hoje é mais o unboxing, as primeiras impressões, o que eu gostei, o que eu não gostei, antes de fazer os temperos, usar os temperos para fazer a comida. E à medida que eu vou fazendo, eu acho que eu vou postar lá no meu blog, mas eu também vou realmente mencionar no próximo unboxing que eu fizer desse kit. Eu espero que você goste, eu acho que assim, para começar, o kit vem com a receita, um ponto bastante positivo é que aqui atrás, mostra para você exatamente os ingredientes que você precisa, os utensílios que você vai precisar, e também se você gostar da receita e quiser fazer de novo, quais são outros temperos que você pode substituir para repetir a receita quantas vezes você quiser. Isso é um ponto bastante positivo, e aqui dentro já vem os temperos pré-medidos. Essa é a receita de um curry com chutney, do Zanzibari. Zanzibar, parece bem interessante, eu achava que eu era mais inteligente, mas eu tenho que realmente ver onde que fica o Zanzibar. Agora, eu não sei se você está vendo aqui, tem um QR Code, que eu vou ter que investigar para ver o que é isso. Então, eu acho que o fato que vem pre-medido, que são duas receitas por caixa, que você pode fazer pratos que servem para bastante pessoas, que vem a receita e dicas de como você replicar a receita se você gostar, com certeza são os pontos positivos. A única coisa que eu não necessariamente gostei, mas não desgostei, mas é só assim, em relação a, comparando com as outras caixas que eu também encomendei, é o fato de que são cada pacotinho, cada receita é de um país diferente, mas, de certa forma, isso também pode ser uma coisa positiva, né? E o que eu gostei desse kit é que vem sempre com um brinde também, é uma amostra, nesse daqui está uma amostra de, uma mistura de especiarias, que você pode usar para dar sabor a vinho, ou fazer quentão, coisa do tipo. Essa foi o meu brinde, e dentro da caixa, vem um panfletozinho, que, ó, e no panfleto vem a receita do que você pode fazer com a amostra grátis, e vem também, e essa companhia tem aqui dentro, mostrando para vocês, o nome é The Spicery, eles têm o Instagram, Twitter, Face, Pinterest e YouTube. E o site deles é thespicery.com. Se é algo que te interessa, você pode pedir, entrega grátis para o mundo inteiro, entrega para o Brasil, 12 dólares por caixa. À medida que eu for fazendo as receitas, eu vou dividir com você. Me diz aqui embaixo se você acha que vai fazer, e se você está vendo isso muito depois e encomendou. Diz para mim, mostra a foto lá, me segue no Instagram e mostra a foto dos pratos que você fez. Beijo e até a próxima vez, seja o beija-flor. Tchau. 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 Tchau.